Olá campeões! É, estamos dentro da fábrica da Ford em Pacheco na Argentina. E olha aqui, atrás da gente que tá funcionando ó, a nova prensa, que é um dos itens fundamentais na produção de um automóvel, a estampagem. E essa nova prensa, meus campeões, é uma das mais modernas do mercado automotivo global. Pra vocês terem uma ideia, ela tem capacidade de estampar 1.800 peças por hora. E aqui, onde pulsa realmente a produção de um automóvel. Até no ruído, quando vocês ouvem um ruído de fundo, aqui um barulho de fundo, é o momento em que a prensa está fazendo justamente a estampagem das peças. Que é a raiz de tudo. Por quê? Porque quando a gente vê um automóvel, você vê o visual, que é o externo do carro. E todo o externo do carro é estampado em máquinas como esta. Esta prensa, meus campeões, levou quase dois anos para ser instalada. Gigante, não é mesmo? Só que a estrutura que fica embaixo do solo dela é maior que essa estrutura que a gente está vendo aqui. E tão complexo que é esse sistema de produção. Não estamos vendo agora a prensa soltando as peças, porque aqui é só um teste. Porque a nova Ford Ranger, a nova picape, vai ser produzida a partir desta prensa aqui. A nova estampagem, os novos itens, as novas peças presentes na Ford Ranger, vão ser estampadas aqui. E dá para ver um pouco do que a gente diz do balé das peças sendo estampadas. Olha aqui para vocês terem uma ideia de como é uma prensa, uma estampagem. Olha o funcionamento dos braços chegando, estampa e aí sai a peça prontinha. Então é muito bacana. E essa é a prensa principal que existe hoje no mundo. Os meus campeões, dentro do mercado automotivo, poucas marcas têm tanta tradição e inovação como a Ford. Por quê? Se nós voltarmos do tempo, 1913, quem criou a linha de produção de carros? Henry Ford, que vem por aí, Oval Blue, City, a cidade do Oval Azul, fiquem ligados. Mas hoje estamos aqui em Pacheco, na Argentina, porque aqui também tem inovação, tem tradição, fábrica já consagrada, mas com muita inovação. Quem vai nos falar mais sobre isso, Rogélio Golfa, vice-presidente da Ford América do Sul. Rogélio, impressionante o que vocês estão fazendo nessa fábrica? Grande investimento. Primeiro, obrigado Bresolim, ótimo estar contigo aqui. É um investimento de 660 milhões de dólares para construir uma fábrica nova, na verdade. Pacheco já existe há muitos anos, mas dentro dessa fábrica tudo é novo, 4.0, como se costuma dizer, conectado e preparada para entregar produtos de altíssima qualidade. Quando a gente fala altíssima qualidade, é o engenheiro falando, então fiquem ligados, porque é qualidade mesmo. Você, Rogélio, como engenheiro, imaginou essa mudança tão, digamos, rápida do setor automotivo, de, por exemplo, Henry Ford criou a linha de produção. Agora vocês estão pensando já em eletricidade, em qualidade, qualidade, eu vejo que vocês põem qualidade muito forte. É uma mudança incrível e rápida. Acho que velocidade é o que mais surpreende a todos nessa transformação e os elétricos vão chegar, estão chegando com muito mais rapidez do que qualquer um podia imaginar. Você veja que no Brasil, por exemplo, no último ano, os volumes de carros elétricos são pequenos, mas cresceram 44%, então o percentual de crescimento é muito grande, o que mostra que existe uma aderência, uma adesão a esse tipo de tecnologia. E para produzir a nova Ranger, que segundo a própria Ford, vai redefinir o segmento das picapias, a montadora está renovando e ampliando praticamente toda a sua tradicional fábrica de pacheco na Argentina. Para isso, vai aumentar a capacidade produtiva em 70%. A produção, a capacidade de produção da fábrica de pacheco vai ser de 110 mil unidades por ano. A fábrica é essa, que tem 3.500 colaboradores, já está dentro da tecnologia de indústria 4.0, recebendo, por exemplo, mil câmeras e sensores instalados dentro da fábrica, 318 novos robôs só no item de solda, só no departamento de solda da fábrica. É uma fábrica que tem 100% de energia renovável. E outro detalhe importante, as novas prensas de estamparia é capaz de estampar 1.800 peças por hora. É uma das maiores prensas de estamparia do mercado global. É uma referência quando se fala em fábrica, referência na hora de estampar os componentes da picape. Então, é a busca incessante por qualidade. Qualidade é a palavra de ordem para a nova fábrica de pacheco na Argentina para ter realmente esse diferencial competitivo perante a concorrência. E a range, essa nova range, então produzida a 100% com energia renovável. E lembrando também que a Ford começou a montar seus carros no Brasil em 1921 através da montagem do modelo T. Então, por isso que a Ford vem se reinventando, se inovando sem perder seu DNA de tradição, de conceitos na produção de veículos. E a fábrica de pacheco na Argentina mostra muito bem isso. Uma fábrica de várias décadas já de instalação, de consolidação e agora vem totalmente renovada a indústria 4.0. E toda esta renovação da fábrica Argentina teve um investimento de mais de 650 milhões de dólares que dá mais de 3 bilhões de reais justamente para produzir, segundo o que a própria Ford também destaca, a melhor de todas as picapes Ford Ranger já produzidas até aqui. Olá, campeões! Paixão por automóvel? Pois muitos querem saber como é produzido um carro. Como é que é uma fábrica de veículos? Pois nós estamos aqui na fábrica da Ford de Pacheco, na Argentina, onde é produzida a picape Ranger para o mercado brasileiro. Mas aguarde porque vai vir novidades na produção da Rancho e a gente já está aqui hoje para justamente entender e conhecer as novas tecnologias, não só do carro, mas no processo de produção. Então agora, acelere com a gente! Pois meus campeões, olha quem está aqui junto comigo na fábrica da Ford de Pacheco, na Argentina! É isso aí! Benê Gomes! Bresolim, meu parceiro do banho de motores! Aqui, o Benê, eu acho que estava querendo montar um pouco um carro aí porque está bacana, né? Olha, do jeito que a gente viu aqui, né Bresolim, está tudo bem facilitado para o trabalhador aqui, dá vontade de ir para ali! Dá mesmo! E a gente que é apaixonado por carro! O Benê, estamos numa das mais tradicionais fábricas da Ford do mundo, né? Aqui em Pacheco, já há muito tempo, produzindo vários modelos. Agora é produzida aqui a picape Ranger, mas vem a nova Ranger aí! Exato! Essa é a grande notícia, né? Que a gente está em expectativa aí de receber a nova geração da Ranger, que vai ser produzida na América do Sul, nessa unidade em Fabril e por isso a gente está aqui, né, para conhecer porque foi feita uma profunda alteração aqui, Bresolim. É impressionante a busca por qualidade, né? Hoje a gente vê a qualidade não só de tecnologia presente no carro, mas na hora de produzir, na hora da produção. Facilitar a vida do trabalhador, né? E aqui a gente ouve muito falar aí da indústria 4.0, que é uma realidade mundial e no Brasil também. E aqui a gente viu o quanto isso transforma mesmo o processo de produção, né, Brasileiro? E falando em processo de produção, essa que a gente está vendo aqui, ó, é a Ranger atual, tá? Que está sendo comercializada no Brasil, uma tradição muito grande, mas a nova promete! A gente ainda não tem detalhes, né, Benê? A gente não, né? Mas a gente já ficou sabendo, a gente já viu um pouco do desenho dela, né? Boa! Até porque muita gente também já tomou contato porque ela está em teste no Brasil, né? Mas hoje a gente teve a chance de ver aqui de perto, não pudemos filmar nem fotografar. Ela está muito mais bonita, a gente só não viu por dentro e nem viu o motor também, né? A gente já confirmou que ela vai mudar por inteiro, inclusive a opção de motores. Falar em picape, a Ford é líder mundial, tem uma tradição, né, muito grande em picapes. O Bresolim, acho que você ficou surpreso, eu fiquei bastante, porque o Rogério Goldfarb, né? Que é o vice-presidente da Ford América do Sul, ele foi bem contundente até, né? Nós conversamos com ele dizendo que a Ford produz picapes para mudar, né? Para transformar o segmento. Mas dá para acreditar que a Ranger vai ficar muito mais moderna assim. Sabe, Benê, eu sou muito fã de picapes, tá? Porque eu acho que a versatilidade da picape hoje, né? Ela atende a várias necessidades, seja, é quase que um automóvel de passeio. Praticamente. É um veículo para viagens, para aventuras, então essa versatilidade que tem influenciado hoje o crescimento do mercado de picapes, mais de 20% nas vendas de picapes. E a Ford com a Ranger, sem dúvida, é um grande marco aí para o nosso mercado, junto com a F-150 que também está chegando. Parabéns pelo trabalho que tem feito. Parabéns. Fã demais com o Benê Gomes, toda a região de Campinas. Sucesso aí, meu campeão. Sábado às 9h30 da manhã e também com as minhas participações aí em Porto Alegre, né? Super participações, né? Parabéns. Legal, obrigado.